Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãs. O evangelho de hoje está no capítulo 28, itens 67 e 68, por um inimigo morto. A caridade para com os nossos inimigos os deve seguir além do túmulo. É preciso pensar que o mal que nos fizeram foi para nós uma prova que pôde ser útil ao nosso adiantamento. Se soubermos dela nos aproveitar, ela pôde nos ser ainda mais proveitosa que as aflições puramente materiais, naquilo que nos permitiu juntar, a coragem e a resignação, a caridade, o esquecimento das ofensas. Este prefácio nos ensina que devemos perdoar os nossos inimigos, as ofensas recebidas, pois com essas eleições, com essas ofensas, podemos dar adiantamento à nossa evolução espiritual, perdoando, esquecendo, usando de caridade para com o nosso inimigo, para que quando ele passar para o alentúmulo, não leve essa mágoa para lugar nenhum, para que não fique um sofrimento, tanto para a pessoa como para nós. Nós devemos. Nós somos pessoas que precisamos muito do perdão de Jesus, precisamos de caridade para com nossas faltas, pois como seres imperfeitos, estamos a todo momento praticando algum ato, alguma palavra, algum gesto que magoe alguém. Por isso, é imprecedível para nossa evolução espiritual o perdão, a resignação, a caridade e o esquecimento das ofensas. Assim estaremos trilhando no caminho da luz. Prece. Senhor, vos aprovo chamar antes de mim a alma da pessoa que me magoou. Eu o perdoo do mal que me fez e suas más intenções a meu respeito. Pela possa ele disso se arrepender, agora que não tem mais as ilusões deste mundo. Que a vossa misericórdia, meu Deus, se estenda sobre ele e afastai de mim o pensamento de me alegrar com sua morte. Se eu procedi mal para com ele, que me perdoe como ouvido aqueles que assim procederam para comigo. Assim, vamos iniciando nossas vibrações, vamos nos ligando com nosso mentor, nosso anjo guardião, vamos nos ligando com o mentor da casa espírita de Guaramon, vamos nos ligando com nossa mãezinha espiritual, Maria de Nazaré, que nos leva até o Mestre Jesus. Mestre Jesus, diante de ti, te agradecemos pelo seu Evangelho de Luz e juntos, vibramos pelo bem universal, vibramos por toda a humanidade, por todo o planeta Terra, vibramos por todos os países, vibramos pelo Brasil, vibramos por todos os doentes do corpo e da alma, em especial a todos os desencarnados e doentes do Covid-19 e seus familiares, vibramos, Mestre Jesus, por toda a área da saúde que cuida, de todos com muito amor. Vibramos, Mestre Jesus, em especial a toda espiritualidade amiga que estão dando um par espiritual a todos os desencarnados e doentes do Covid-19. Assim, Mestre Jesus, vibramos por todas as crianças e por todos os idosos, abandonados e desamparados, que todos tenham o amparo de seus familiares, o amparo necessário para que possam cumprir as suas missões neste mundo, vibramos por todos eles. Assim, Mestre Jesus, vibramos pela aliança espírita evangélica e seus elevados ideais, vibramos pelo Centro Espírita de Garamon, vibramos pelas escolas dos aprendizes do Evangelho, vibramos pelas escolas de médium, vibramos, Mestre Jesus, pela evangelização do nosso Brasil, vibramos por todos os dirigentes, trabalhadores e assistidos, que todos tenham o amparo espiritual necessário para cumprir as suas missões. Assim, com o coração repleto de gratidão, fazemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Pai, de todos os males, e principalmente de praticá-los. Graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigado. Que todos tenham uma noite tranquila de paz e uma semana abençoada. Muito obrigada.